Olá, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindos ao Devocional Diário, 5 Minutos com Deus. Em 5 minutos, sua vida pode mudar. Estaremos estudando sobre o milagre de Cristo em nós. Você é um milagre. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 11, diz E Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me Vai ao tanque de Siloé e lava-te. E eu fui e lavei-me e recuperei a visão. Como cristãos, nos dias de hoje, acreditam que, assim como Jesus Cristo curou Aquele homem da cegueira física, neste relato, Ele pode nos curar da cegueira espiritual Que advém de nos concentrarmos demais Nas coisas deste mundo. Meu pensamento do dia de hoje, acho que valoriza e fortalece a pessoa A quem você diz isso. Você é um milagre. Você é importante. Você é precioso, preciosa. Você é uma pessoa única. Sou grato a Deus por você. Amém. Glória a Deus. Faz a unção com o óleo consagrado, apresenta os pedidos, apresenta os nomes. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, Oramos hoje em o nome de Jesus. Apresentamos esta semana que inicia Final de mais um mês. Já vem o mês de maio E nós queremos dar-te toda a glória a Deus Porque o Senhor é o único que pode fazer milagres Nós somos um milagre Existimos porque Deus desejou a nossa existência Ele tem um plano para as nossas vidas E a prova disso é que estamos vivos Você está vivo, eu estou vivo Em o nome de Jesus É esse milagre E finalmente é um reconhecimento ao nosso Criador E a Ele dizemos hoje Com gratidão Obrigado pelos seus milagres Ministramos neste dia, nesta manhã A cura física A todos que estão doentes Recebam a unção do Espírito Para curar e livrar Das doenças, enfermidades e problemas Declaramos hoje Pelo poder da nossa fé Libertação a todos os cativos E que todos que sofrem Sejam abençoados Eu declaro essa semana Eu declaro essa semana, esse dia De hoje Coberto Com a graça de Jesus Com a glória A benção E a vitória de Cristo Amém Em nome todo poderoso Em nome todo poderoso de Jesus Oramos e agradecemos Amém Emuná Tenha fé Pois Deus é bom em todo o tempo E em todo o tempo Deus é bom Então, meu amigo Meus irmãos Não esqueçam Você é um milagre de Deus Quero convidar vocês Para esse domingo Dia 5 Primeiro domingo Do mês de maio Vamos ter O nosso culto Online Ao meio dia Horário do Brasil Aqui Direto da Califórnia O culto de celebração Da ceia do Senhor Estarei pregando Somos o milagre de Jesus Prepare Os elementos da ceia Fica na graça Na vitória Amém